Magazine Luiza, CBA, Aurem e Grupo Pão de Açúcar. Essas ações são ciladas ou barganhas? Se você quer saber, confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Procossessão dos Sócios da Capitalizo e como eu falei hoje, vamos falar sobre ciladas, barganhas, vamos tentar garimpar aquelas empresas mais baratas da Bolsa. Deixo claro o vídeo para quem não é inscrito, se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar e vamos falar um pouquinho aqui sobre cada uma dessas empresas, algumas que inclusive divulgaram resultados recentes e outras que ainda vão divulgar. Vamos começar aqui com Magazine Luiza, pessoal. Quando a gente fala em termos de múltiplo, Magazine Luiza tem um PL negativo hoje porque ela deu prejuízo nos últimos trimestres e opera abaixo do valor patrimonial. Muita gente nos perguntou sobre Magazine Luiza, foi um dos principais destaques de alto, subiu mais de 12% no pregão de hoje e ela divulgou esse fato relevante aqui relativo à questão da venda da parte de seguros. A Luiza segue, na verdade, ela concluiu a venda. É claro que essa venda é interessante porque ela ajuda na desalavancagem da empresa. Agora, a grande questão, pessoal, que a gente já comentou algumas vezes sobre Magazine Luiza, claro que eles não têm uma situação tão crítica como, por exemplo, Casas Bahia, no que se refere ao endividamento, especialmente o de curto prazo, que no caso de Casas Bahia tem muita coisa vencendo no curto prazo, mas a gente já comentou algumas vezes que o varejo físico de eletroeletrônico, principalmente, é bastante complicado, então ele acaba puxando os resultados para baixo, que é o que a gente deve ver agora no próximo dia 13 de novembro, quando Magalu divulgar os resultados trimestrais. Só para vocês terem uma ideia, e a gente comenta muito sobre Amazon, sobre Mercado Livre, empresas que estão tomando mercado, principalmente no e-commerce, são empresas que estão investindo bastante em logística, mais focadas nessa questão de e-commerce aqui no Brasil. Nós tivemos no Mercado Livre, divulgando resultados, teve agora no trimestre um lucro de 359 milhões de dólares, dá mais de um bilhão e meio de reais. Para vocês terem uma ideia, o melhor resultado da história de Magazine Luiza foi em 2019, quando a empresa teve 923 milhões de reais de lucro o ano inteiro. Ou seja, num trimestre, o resultado de Mercado Livre foi muito superior, o que mostra a eficiência da empresa em relação a essas companhias que também têm a parte de varejo físico. Nós não consideramos, vamos dizer assim, uma cilada, mas até porque os múltiplos estão baixos de Magalu, ela pode dar uma disparada, porque as ações caíram bastante, mas pensando numa visão de longo prazo faz muito mais sentido dar atenção para outras empresas, seja do segmento de varejo ou outras companhias que não sejam no segmento de varejo, como por exemplo a Amazon Mercado Livre e outras companhias, do que efetivamente uma empresa como Magalu. Então a gente não considera como cilada, mas também não enxerga como uma barganha em função dessas questões, principalmente de eficiência menor e ainda esse enfoque no varejo físico. Outra ação aqui é a CBA, pessoal. A CBA hoje também está com PL negativo em função de resultados negativos recentes, inclusive a gente pega os resultados dos últimos 12 meses aqui, são de prejuízo, é uma empresa mais nova na Bolsa e hoje também opera abaixo do valor patrimonial. Já no caso de CBA, pessoal, aqui lembrando, eu não estou falando de recomendação, de compra ou de venda, mas a gente considera, sim, CBA uma barganha, considera um ativo barato. A gente não pode esquecer que a gestão da Votorantim é bastante reconhecida. A CBA é uma empresa que tem vários anos de mercado, não é uma empresa nova fora da Bolsa, tem décadas de mercado. E apesar de a gente, isso eu já comentei algumas vezes, se preferir outras commodities e não o alumínio, a gente enxerga um claro exagero do mercado em relação às ações da CBA. Claro que o mercado é soberano, ele que manda, mas às vezes ele pode nos dar oportunidades. Nós tivemos no ano retrasado uma tentativa de golpe na Guiné, que é o principal produtor de bauxita do mundo, isso fez o preço do alumínio subir, quando iniciou a guerra da Rússia com a Ucrânia também. E aquele movimento, a gente entende que foi um movimento, vamos dizer assim, um pouco artificial em relação a altas dos preços do alumínio, aquilo ali trouxe uma perspectiva talvez um pouco exagerada em relação à questão do alumínio, depois os preços caíram e tem essa correlação de curto prazo, e os custos da empresa subiram, a energia e outros custos também, e nós tivemos essa pior aqui tremenda dos resultados. Para quem já acompanhou o caso de Marco Polo, que foi um dos ativos que está entre as nossas recomendações, e eu comentei aqui no canal, a gente esperava que simplesmente Marco Polo recuperasse os resultados. Se recuperasse os resultados, as ações deveriam subir bastante, que foi o que acabou acontecendo, e na verdade a gente até errou, porque a Marco Polo divulgou resultados bem acima do que a gente estava esperando. Então, a gente imagina sim que a CBA, simplesmente recuperando os resultados, o preço da ação pode subir 100%, 200%, 300%, um caso semelhante aqui ao caso da Marco Polo. Lembrando, a gente não está falando de possibilidade de crescimento da empresa, a gente está falando só de recuperação dos resultados. Claro que o momento não é bom, apesar da gente entender que o preço do alumínio não tem muito mais para onde cair, e a empresa vai adequar ou readequar essa questão de custos no curto prazo, e isso vai fazer com que os resultados melhorem. Então, o CBA, sim, é um ativo que a gente considera uma grande barganha da Bolsa. Antes de continuar, eu só quero deixar aqui para vocês o nosso relatório da melhor small cap da Bolsa, que é uma barganha também, vale a pena vocês baixarem esse relatório, e a nossa promoção de todas as nossas assinaturas, também verdadeiras barganhas, para quem quiser contratar, assinar, a Capitalismo com 60% de desconto, aproveite as informações aqui na descrição do vídeo. Outra empresa bastante pedida por todo mundo foi a Auryn. Na verdade, a Auryn é uma empresa que é um caso um pouco mais complexo de se avaliar, é um ativo um pouco mal compreendido, porque foi uma empresa que passou por uma grande reestruturação e está passando por uma grande reestruturação ainda. E o setor de energia tem várias boas empresas, enquanto as empresas boas estavam divulgando bons resultados, a Auryn não estava divulgando bons resultados. A empresa era a CESP até 2018, quando ela foi privatizada, e hoje os controladores são o Votorantinho, mesmo ali da CBA, e também a CCP Investments. Ou seja, são controladores novos em relação ao que a empresa tinha antes. E aqui, pessoal, a gente vê a clara mudança de ativos que a Auryn teve que fazer. Quando era o caso da CESP, 100% era geração hídrica. O caso da Auryn em 2023 mudou de 70% para hídrico e 30% para eólico. Em 2024, a expectativa é incrementar mais 15% de solar, e o portfólio ótimo seria diminuir pela metade em relação ao que era a CESP, de 100% para 50%, 30% para 20%. Ou seja, a empresa praticamente inicia um negócio novo. E isso, pessoal, é complexo de fazer. Isso traz muitos custos. Eventualmente, os resultados iniciais dessas operações podem não vir como esperado, como foi o caso da Auryn. É claro que a gente teve uma notícia boa, que foi o recebimento da indenização referente ao zinio de dois irmãos, que era um processo antigo. Recentemente, a empresa tomou uma multa também relativa à questão de impostos. Mas isso tudo ok. São questões não recorrentes. O que importa é a empresa adequando ou readequando os seus resultados ao longo do tempo. Hoje é uma empresa que tem um PL na casa de seis vezes, um PL muito achatado, e também opera abaixo do valor patrimonial. O PVP dela com 0,96, tendo essa gestão incrível das duas empresas, também capitaneado por Votorantim. Votorantim, ou seja, é uma barganha. Claro que tem outros ativos mais maduros, mais prontos, vamos dizer assim, no setor de energia, mas a Auryn, para quem gosta de ativos baratos, é um ativo que vale a pena sem ficar de olho, e é uma empresa que tem uma boa possibilidade também de pagamentos de dividendos. Aqui nós temos o Pão de Açúcar, que também é outro ativo que todos os dias alguém pede para a gente comentar a respeito. Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem lá de 2019, 2020, que mostrava a estrutura do Pão de Açúcar como era na época, e a gente sempre comentou que o grande problema está aqui, o controle. O grupo francês Cassino, que já há alguns anos, a gente está falando de quatro, cinco anos, já demonstrava que não tinha interesse em continuar com as operações. E é terrível para uma empresa ter um controlador que não quer continuar com os negócios da empresa, que não vê os negócios da empresa como um negócio prioritário. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha aqui o Grupo Êxito, que recentemente aconteceu a cisão, tinha posição até na Via Varejo, o grupo Pão de Açúcar, depois essa posição foi vendida. Eu até comentei alguns casos esdrúxulos aqui, que nessa época o CEO da Via Varejo trabalhava meio período, não tinha como o negócio funcionar. eles ainda têm a Senova, que é o e-commerce que está na Bolsa da França, isso lá na Europa, então tem a possibilidade de eles venderem aqui essas ações. Aí tem a Saí, que já foi vendido também, tem todos os imóveis, tem extra, tem muita coisa aqui ainda que tem a possibilidade aqui do Grupo Pão de Açúcar negociar. Hoje, quando a gente olha o preço de tela, o preço de mercado em relação ao valor patrimonial, PVP, ajustado, está em torno de 0,30, 0,35, ou seja, é um ativo barato, a gente já comentou várias vezes que é um ativo barato, mas o grande problema é o cassino. Então, cada vez mais está se aproximando o momento do cassino sair e, pelo tamanho do Pão de Açúcar, saindo o cassino, sim, a empresa tem uma grande possibilidade de se recuperar e os últimos resultados já foram até mais alentadores, os últimos resultados de Pão de Açúcar e ela tendo ativos para vender como tem imóveis, tem a parte da Senova, que, por exemplo, só isso já vale mais do que o valor de mercado de Pão de Açúcar, então a gente considera uma barganha, sim. Não é o tipo de ativo que a gente colocaria numa carteira de longo prazo, a gente prefere outras companhias, não gosta muito desse varejo, como eu comento sempre de supermercados, mas é uma empresa bastante barata, sim, é uma barganha e quanto mais se aproxima esse momento do cassino sair, mais interessante vai ficando aqui para Pão de Açúcar, tá certo? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, tem as assinaturas da Capitalizo e eu gosto sempre de comentar aqui a respeito dos resultados, a gente deixa tudo sempre atualizado, tudo feito de maneira independente, transparente e com tanto das estratégias de longo prazo que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar quantas de média e curto prazo que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, quero ver lá a carteira de fundos de ações da Capitalizo, vai ter lá os resultados e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos um atendimento bastante diferenciado, podem mandar um e-mail ou ainda se preferir, mais interessante ainda, pessoal, nos chame no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem e com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!